Olá pessoal, tudo bem? Hoje iremos falar da estatística descritiva. Se você lembra do nosso primeiro vídeo, a estatística pode ser dividida em três. A estatística descritiva, a estatística probabilística e a inferencial. Agora iremos iniciar um conjunto de vídeos voltados a falar exatamente dessa primeira parte da matéria, a estatística descritiva. Mas para começar, eu levanto uma pergunta para vocês. Vocês sabem o que é estatística descritiva? Bom, basicamente, essa estatística está voltada a organizar, resumir e apresentar os dados. É a primeira parte do nosso estudo quando a gente vai trabalhar com conjunto de dados. Nessa etapa, a gente constrói tabelas, gráficos e calcula medidas resumo, de forma que a gente possa olhar para aquele conjunto de dados, que normalmente vem apresentado em várias colunas e linhas, de forma mais simples, que possa trazer para a gente algumas ideias iniciais. Então, nessa etapa, não há conclusões. Ou seja, você não pode simplesmente olhar para um gráfico e concluir que há diferenças estatísticas entre os grupos. Você não pode concluir resultados sem entrar numa estatística inferencial. A estatística descritiva é justamente para você observar determinados aspectos relevantes e começar a delinear suas hipóteses. Então, a estatística descritiva é uma etapa essencial para uma análise de dados. Então, a primeira dica que eu dou para vocês, sempre que vocês forem começar a analisar os seus dados, Comece com a estatística descritiva. Comece a realizar uma análise exploratória dos dados. Bom, então, nessa etapa, você começa a levantar algumas perguntas interessantes do tipo Será que os dados estão me dizendo algo importante? Pode ser que, a partir de um gráfico, você já comece a perceber que Hum, acho que existe diferença entre os meus grupos analisados em relação àquela variável que eu estou analisando. Ou, será que eu preciso coletar mais dados? Será que o conjunto de dados que eu tenho em mãos não é o suficiente para que eu possa fazer uma análise robusta? Quando eu também vejo, por meio das minhas tabelas, gráficos e medidas resumos, será que vale a pena fazer uma análise? Será que faz sentido essas hipóteses que eu já delineei para o meu estudo? Então, é exatamente isso que a gente faz nessa etapa. Começa a levantar perguntas que serão respondidas mais tarde. Bom, vamos imaginar a seguinte situação. Você tem um conjunto de dados formado por duas variáveis. Acidente vascular cerebral e ataque cardíaco. Essas duas variáveis, elas representam scores de superação de pacientes vítimas dessas duas situações, né? Acidente vascular e ataque cardíaco. Imagine agora que você tenha um amigo e você precisa descrever esse conjunto de dados para o seu amigo que não consegue visualizar esses valores. Como que você descreveria? Já parou para pensar? Você simplesmente não ia ler todos os valores, né? Você poderia começar a falar algo do tipo... Bom, o menor valor para acidente vascular cerebral que eu observo é o valor 1, enquanto que o maior valor é o valor 40. Já no ataque cardíaco, o menor valor que eu observo parece ser o 23. E o 23 aparece até duas vezes. Agora, o maior valor é o 30. Não, o 35. O 35, ele aparece também duas vezes. Se vocês olharem também, vocês poderiam falar... Os dados, né? Os valores do acidente vascular cerebral, eles parecem que variam mais, indo desde 1 até 40. Enquanto que o ataque cardíaco, eu tenho uma menor variação, né? Indo de 23 a 35. Então, tudo isso que a gente está aqui comentando, falando, pode ser apresentado com medidas que já foram pensadas na área da estatística. Então, para isso, a gente já tem algumas ferramentas que irão fornecer essas informações de forma resumida, ok? E essas ferramentas, elas já são conhecidas por aquele público que tem o conhecimento básico de estatística. Então, se eu falo em média, mediana, moda, desvio, padrão, variância, tudo isso que a gente vai ver no nosso curso, quem tem um conhecimento prévio de estatística sabe do que você está falando, ok? E a estatística descritiva, ela pode ser dividida em três grupinhos. A univariada, então, na univariada, eu vou analisar cada variável de forma independente. Eu vou olhar uma única variável por vez. Na estatística descritiva bivariada, eu já começo a olhar duas variáveis ao mesmo tempo. Então, eu busco relacionamento entre essas duas variáveis. Será que elas apresentam algum relacionamento? Isso a gente vai ver mais à frente. E, por fim, a estatística descritiva multivariada. Então, agora eu não trabalho só com duas, eu trabalho com três ou mais variáveis. E eu começo a observar como que essas variáveis em conjunto podem influenciar, provavelmente, um desfecho. Ok? No nosso curso aqui, no nosso curso de estatística básica, a gente vai trabalhar com a estatística descritiva univariada e bivariada. Para começar, a gente vai dar início à estatística descritiva univariada. E aí, nesse quadro, a gente tem basicamente, nesse fluxograma, um resuminho de tudo o que a gente vai ver para a estatística descritiva univariada. Então, vocês vão ver que dependendo do tipo de variável, as análises, as tabelas, gráficos e medidas, elas vão variar um pouco. Então, para a qualitativa, a gente vai fazer tabelas de distribuição de frequências e dois tipos de gráficos, barras e setores. Claro, existem outros tipos de gráficos, mas aqui no nosso curso, a gente vai limitar o conteúdo a esses dois tipos de gráficos para as variáveis qualitativas. Tá bom? Na quantitativa, a gente também pode criar tabelas de distribuição de frequências, gráficos, mas a gente também pode calcular algumas medidas resumo. Ok? Com relação a gráficos, a gente vai aprender a fazer histograma, densidade, boxplot e gráfico de linha. E com relação às medidas resumo, elas se dividem em três grupos. Medidas de posição, medidas de dispersão e medidas de forma. Mas isso a gente vai explicar melhor num vídeo voltado só para as medidas resumo. Ok? Então, eu fico por aqui nesse vídeo. No próximo, a gente vai começar a falar da estatística descritiva univariada. Até a próxima, pessoal! Tchau!